Os 17 benefícios do QE para a saúde Os benefícios do QE para a saúde são diversos. Pois, o QE possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o QE não é uma fruta comum, tanto em termos de aparência quanto no seu conteúdo nutricional. As vibrantes fatias verdes do QE são cobertas de pequenas sementes pretas, e sempre fizeram maravilhas na preparação de sobremesas e tigelas de frutas. Ao longo da história, o QE passou a ser conhecido como o fruto nacional da Nova Zelândia. Só algum tempo depois foi reintroduzido no mundo como QE em vez de seus antigos nomes moniqueiros, Yang e Gruselha chinesa. Aparentemente, o QE encontrou seu caminho para a Nova Zelândia através dos missionários e ganhou toda a popularidade no país, que começou a ser cultivado comercialmente e foi comercializado como QE. Valores nutricionais do QE Calorias 38,76 quical Carboidratos 8,74 gramas Proteínas 0,99 gramas Gorduras totais 0,46 gramas Gorduras saturadas 0,08 gramas Fibra alimentar 2,05 gramas Sódio 0 Mg Os europeus e os americanos também mergulharam na popularidade do QE, pois eles começaram a usá-lo facilmente em seus cereais, sobremesas e outros itens alimentares. O QE geralmente é apresentado como cobertura em pavlovas, tigelas de frutas, saladas e smoothies. Muito raramente o QE é cozido, até porque ele tende a perder as proteínas do leite bastante rapidamente, interferindo com a textura final do prato. Então confira agora, os 17 benefícios do QE para a saúde. Benefícios do QE para controlar o diabetes O QE é uma fruta exótica carregada com fibra dietética, o que ajuda na prevenção de numerosas doenças. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Leides, o aumento do consumo de alimentos ricos em fibras como o QE, reduz os riscos de doenças cardiovasculares e doenças coronárias. Benefícios do QE para fortalecer o sistema imunológico Se você pensou que os limões e as laranjas eram as fontes mais elevadas de vitaminas C, então pensem novamente. A maior quantidade de vitamina C está presente no QE, em 100 gramas de QE contém 154% de vitaminas C, que é quase o dobro dos limões e laranjas. Benefícios do QE para digestão O QE contém uma enzima conhecida como actinidina, conhecida por suas propriedades de dissolução de proteínas, semelhante à do mamão papaya. Além disso, as propriedades do QE ajudam na digestão de proteínas no organismo, e também é muito conhecido por ajudar os pacientes que sofrem de síndrome do intestino irritável. Benefícios do QE contra a degeneração macular Um estudo em mais de 110 mil homens e mulheres mostrou que comer 3 ou mais porções de QE por dia, diminuiu a degeneração macular em 36%. Isso está associado com os altos níveis de luteínas e a xantina presente no QE. Benefícios do QE para combater doenças cardiovasculares Comer 2 a 3 quilos de QE por dia, tem demonstrado reduzir o potencial de coagulação do sangue em 18% e reduzir os triglicerídeos em 15%. Muitos indivíduos não conhecem essa propriedade do QE, e tomam aspirina para reduzir a coagulação do sangue. Mas isso causa muitos efeitos colaterais, incluindo inflamação e sangramento intestinal. O QE tem os mesmos benefícios anticoagulação sem efeitos colaterais. QE Benefícios do QE para as gestantes Não é sem razão que os chineses valorizaram o QE por suas propriedades medicinais. O QE é uma boa fonte de vitamina B6, também conhecida como folato, que é benéfico para mulheres grávidas porque ajuda no desenvolvimento do feto, tornando-o saudável. O QE também é considerado bom para crianças, pois suas propriedades auxiliam no seu desenvolvimento e crescimento. Benefícios do QE para tratar a insônia Um estudo investigativo realizado a este respeito, mostrou que o consumo de QE ajuda a melhorar a qualidade do sono. As propriedades do QE, podem ajudar a melhorar o início do sono e reduzir o tempo de vigília após o início, proporcionando alívio de quaisquer distúrbios do sono. Benefícios do QE para prevenir anemia Um benefício surpreendente do QE é a sua capacidade de facilitar a absorção de ferro no corpo. Uma riqueza de vitamina C e outros fitoquímicos como a luteína e a zeaxantina na fruta ajudam a melhorar o estado do ferro no organismo e previne transtornos de deficiência de ferro. Benefícios do QE para combater o envelhecimento precoce O QE ajuda a manter a pele saudável e lhes atribuindo a sua contribuição significativa no processo de sintese de colágeno. A vitamina C presente no QE ajuda a manter a pele firme e acelerar a cicatrização de cortês e abrasões. E a vitamina E presente no QE ajuda a reduzir as linhas finas e a aparência das rugas. Benefícios do QE para combater células cancerígenas O QE tem sido tradicionalmente muito usado nos medicamentos populares dos chineses, pela sua eficácia na cura de vários tipos de câncer, como câncer de fígado, câncer de mama, câncer de estômago e câncer de pulmão. Os extratos do QE inibem a proliferação de células cancerosas e protegem dos danos endógenos. Benefícios do QE como alimento orgânico O QE está na lista de alimentos que geralmente são seguros de muitos resíduos de pesticidas. Em 2016, entrou com os 10 melhores alimentos mais seguros. Benefícios do QE para a saúde do corpo O QE está na categoria mais alcalina das frutas, o que significa que ele possui um rico suprimento de minerais para substituir o excesso de alimentos ácidos que a maioria dos indivíduos consome. Alguns dos benefícios de um corpo equilibrado são Pele jovem, sono mais profundo, energia física abundante, menos resfriados, menos artrite osteoporose reduzida. Benefícios do QE para auxiliar na perda de peso O QE é uma fruta muito refrescante, muito agradável para o consumo e para o equilíbrio nutricional. Cada comida tem suas próprias qualidades e poderes únicos. O problema com a dieta da maioria das pessoas é que comemos uma quantidade tão limitada de alimentos, o que limita a quantidade de nutrientes que recebemos, e diminui as expectativas de emagrecimento. O QE é uma fruta que dá bastante saciedade, portanto, consumir o QE, evitará exageros alimentares. Benefícios do QE para tratar problemas respiratórios O QE possui alto teor de vitamina C, que já foi utilizada com sucesso para tratar uma série de doenças respiratórias. Estudos concluem, que o QE foi capaz de aumentar a concentração de vitaminas C no organismo, e é capaz de reduzir os sintomas dos pacientes, incluindo diminuição da sibilância, congestionamento da cabeça e duração da dor de garganta. Benefícios do QE para prevenir doenças reumáticas O suprimento de vitamina K do QE, é necessário em seu corpo não somente por deixar artérias saudáveis. A vitamina K presente no QE é necessária por usar cálcio para formar ossos, razão pela qual uma deficiência de vitamina K, pode ser extremamente problemática. Estudos sugerem que dietas ricas em vitamina K podem melhorar a saúde óssea e reduzir o risco de lesões relacionadas aos ossos como a osteoporose. Benefício do QE Benefícios do QE para eliminar bactérias O QE mostra capacidades antifúngicas e antibacterianas em vários estudos. A atividade mais antibiótica foi encontrada nas sementes, que são consumidas com a fruta por causa de seu tamanho pequeno. O QE dourado contém uma proteína chamada actinxinina, que é sugerida como a origem de suas capacidades antifúngicas.